Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E Gurizada hoje, finalmente, teve uma grande atualização no jogo, no caso, a atualização da versão 11.20. Então, dentro dos arquivos foi encontrado muitos itens, skins, danças, armas, desafios. Então, nesse vídeo, vou falar muitas dessas novidades aqui para vocês. E para começar, eu quero falar de todos os itens vazados, primeiramente falando das skins. Hoje, apenas uma skin lendária foi vazada, que no caso, é essa skin chamada Sorana. Como dá para ver, ela vai ter três estilos para você utilizar. Só que eu, sinceramente, não sei porquê ela será da raridade lendária, já que para mim, pelo menos, é uma skin bem simples. Só que um detalhe, naquela imagem pequenininha ali, lá no canto direito em cima, tem um símbolo bem diferenciado. Então, tem muitos leakers comentando que, no caso, essa skin, você vai poder mudar o estilo que você quer utilizar no meio da partida. Ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Por conta disso, provavelmente, ela será da raridade lendária, ou seja, vai ser uma parada exclusiva da skin. Então, um negócio bem interessante também, encontrado hoje dentro dos arquivos. E algumas outras skins foram vazadas da raridade épica. Olhem só, uma skin vai se chamar Big Chugos, né? Como dá para ver, é o Monstro Slurpee. Olhem só que skin bacana. E claro, como se trata de uma skin épica, vai custar R$ 1.500 na loja. Outra skin épica é do diabão, isso mesmo. Há um tempo atrás, eles lançaram a skin da Diaba, né? No caso, a versão feminina. E hoje foi vazado a sua versão masculina, como dá para ver, chamada Dominion ali na tela. Dominion, nossa, aí bugou toda a minha língua, né? Outra skin épica vazada é uma skin natalina. É, o Natal vai ser só no mês que vem, mas algumas skins do Natal já foram vazadas. Uma delas vai se chamar Globo Shaker, como dá para ver. É uma skin de um globo de neve, com uma árvore de Natal na cabeça. Que a galera, pelos comentários, achou muito legal. E eu achei uma skin bem diferenciada também. Outra skin épica vazada é o chamado Kurohomura. Acho que é assim que se fala. Que é esse cara, né? Todo pintado de vermelho, todo malucão. Ali com uma barbixa gigantesca, tá ligado? E a outra skin épica é o chamado Sklaxis. Acho que é assim que se fala. Olha só o nome estranho dessas skins aqui. Que é esse demônio, pelo que parece, bem diferenciado. E a última skin épica vazada é o Ternis. Como dá para ver, é uma skin que lembra uma cultura chinesa barra japonesa. E ele lembra bastante também a skin do Shifu, né? Vazar um tempo atrás. Então quem sabe essa skin vai ser lançada junto com o Shifu. Muito em breve aí na loja do Fortnite. E algumas skins vazadas também serão da raridade rara. Olhem só. Uma delas é a chamada Brilliant Bomber. Exatamente. Vai ter uma nova versão da Bombadeira Estelar, né? Como dá para ver. Uma versão muito parecida com ela. Só que com os detalhes um pouco diferentes. Outra skin do Natal vazada rara. É a skin Bundles. Que no caso é a Ursinha Polar. Manos, olhem só. No ano passado eu comentei no canal um vídeo de uma concept. Que era de uma ursa polar muito idêntica a essa aqui hoje vazada. Então pelo jeito outra concept que vai ser lançada aí no Fortnite. Muito bacana isso. Outra skin rara masculina é o Death Dealer. Como dá para ver na tela. Esse cara com equipamento muito maluco. A skin da Hush, né? Também é uma skin rara. Essa mulherzinha também bem assassina pelo que parece. Também vai ter a skin masculina do Stingray. Como dá para ver. Ele tem o símbolo do Alter ali na roupa. Ou seja, é uma skin maligna, né? Também olhem só o rosto do cara, né? Com certeza. É uma skin maligna. E a última skin rara vazada é uma skin feminina chamada Rainha do Outono. Olhem só que skin bonita. Também achei muito, muito legal mesmo. Então essas foram todas as skins vazadas. Que vão ser lançadas ao longo das próximas semanas na loja de itens. Só que um detalhe. Uma outra skin hoje foi vazada dentro dos arquivos. Que no caso é a skin da Razor. Essa skin, como já comentei várias vezes no canal. É da parceria entre o Fortnite e o jogo Battle Breakers. E finalmente hoje a skin foi vazada. Ou seja, ela será uma heroína gratuita para quem tem o salvo mundo, tá? Só que lembrando, alguns leakers comentaram também. Que ela pode ser lançada na loja do Fortnite. Custando apenas 800 e-bucks. Mas nada confirmado por enquanto. E é claro, né? Como muitas skins foram vazadas. Muitas mochilas das skins também foram encontradas dentro dos arquivos. Olhem só. Começando pela mochila lendária, né? Que claro, é a mochila da skin lendária. Que se chama Red Buck. Como dá para ver aí na tela. E outras mochilas saiam da raridade épica. Olhem só. Vai ter uma mochila muito maluca chamada Fire Vortex. A outra mochila chamada Flame Seasal. Que é muito legal também. A mochila chamada Hollow Horn. Como dá para ver na tela. Uma mochila de Slurpee chamada Jugos, né? Que claro, é da skin do Slurpee. Uma mochila de um globo de neve, né? Que com certeza é da skin do globo de neve que eu mostrei antes. E a última mochila épica se chama Spinal Blade. Que eu também achei bem interessante. E agora falando das 5 mochilas da raridade rara. Olhem só. Uma delas é a capa de outono. Que eu achei muito legal. Outra mochila chamada Black Stripe. Tem um pinguim exatamente. Que eu achei muito legal mesmo. Chamada Gwini. Como dá para ver na tela. Outra mochila rara chamada Manta. E a última mochila vazada chama Wave Picer. Como dá para ver na tela, ok? E agora eu quero falar aí das picaretas vazadas. Apenas uma picareta será da raridade épica. Que no caso vai ser a picareta do Slurpee chamada Double Tap. Que eu achei muito legal. E as outras picaretas, todas elas, serão da raridade rara e da raridade em comum. Uma picareta da raridade rara vai se chamar Bark Bash, como dá para ver aí. A outra é uma picareta dupla de dois ossos, chamado Bone Fangs. Outra picareta dupla chamada Burning Blades, que eu achei muito legal. Que são dois facões aí com chamas, tá ligado? Outra picareta dupla chamada Party Crashers, muito insano também. E uma picareta natalina chamada Polar Poly Akes, como dá para ver na tela. E a última picareta da raridade rara vazada é outra picareta dupla, no caso, chamada Smash Roons. Que são dois gomelos, pelo que parece, né? Com rostinhos, que eu achei muito, muito legal. E as últimas três picaretas vazadas hoje, todas elas, serão da raridade em comum, no caso, da cor verde. Uma se chamará Bullet Slash, a outra. Se é Scorpion e a última picareta vazada, é uma picareta dupla chamada Silent Strike, como dá para ver na tela. E hoje, apenas uma da delta foi encontrada nos arquivos, que no caso, é da raridade lendária. Isso mesmo. Outra da delta lendária, que vai ser lançada no jogo, vai se chamar Burning Beats, como dá para ver na tela. Manos, olhem só que essa delta é insana, com certeza vai ser aí do conjunto da skin do diabão, né? Que também foi vazada hoje, mas a delta tá muito, muito louca, de verdade. E hoje, também, é claro, alguns envelopamentos foram vazados, cinco para ser mais exato. Os dois deles serão da raridade rara, um chamado Fallen Leaf, e outro Silver Flame, e os outros três serão da raridade em comum. Um deles, chamado Neon Venom, o outro Slurp, é, vai ter um envelopamento Slurp muito legal. E o último, um envelopamento vazado, chamado Wether Black, como dá para ver aí. E também, três danças e gestos foram vazadas. Olhem só, duas danças serão da raridade rara, uma delas, chamada Feeling Jaunt, e a outra é Gliff, e o último, gesto, barra dança vazado, no caso, é da raridade em comum, chamado Heavy A City. E todas essas dancinhas estão agora, nesses vídeos aí. Conferem só. Tchau, 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 tchau. Então, só para finalizar agora, que os itens vazados hoje, eu quero falar das músicas. Quem gosta de música no lobby, se prepare, porque duas músicas serão lançadas aí nas próximas semanas. Uma música vai se chamar Battle Breakers, que no caso, como eu disse antes, é o jogo que fez parceria com Fortnite, e a outra música é chamada Dungeons, como dá para ver na tela, ok? Então, rapaziada, esses foram todos os itens, skins, danças vazadas, na atualização de hoje, que serão lançadas na loja do jogo ao longo das próximas semanas. Então, se você gostou de algum novo item, já prepare seus V-Bucks. E lembrando que, se você quiser comprar algum novo item me apoiando, além de você estar dando uma força tremenda para o canal de verdade, você também vai poder participar de um sorteio de 100 mil V-Bucks, mais detalhes, aqui na descrição desse vídeo. E, manos, olhem só que interessante. Além de todos os itens vazados, também foi encontrado dentro dos arquivos, conjunto de itens que vão ser lançados na loja. Recentemente, eles colocaram na loja aquele conjunto da skin do arquétipo, em que você consegue comprar a skin, mais as a Delta, mais a picareta e a mochila por um preço mais barato do que comprar os itens separadamente, tá ligado? E olhem só, pelo jeito, novos conjuntos vão ser lançados aí nos próximos dias na loja. No caso, um deles é esse conjunto aqui que engloba a skin vazada da nova Bombardeira Estelar e a skin daquela Lhama, né, como dá para ver aí na tela. Outro conjunto é da skin do Vertex, que tem a skin, a mochila, a picareta e as a Delta. Então, se você gosta do conjunto, né, vai ter um preço mais barato em breve na loja. E o último conjunto é, no caso, da skin da Valkyrie, que tem ela e a Sousa Delta, muito insana. Então, né, fique ligado, na loja, com certeza, os conjuntos valem a pena, caso você gosta dos itens, ok? E, por fim, eu quero falar de um estilo gratuito adicionado hoje no jogo. Quem tem a skin da Maquimastra, como dá para ver na tela, hoje recebeu um estilo da Cropeta, como dá para ver, muito insano. Ou seja, outro estilo bem bacana lançado no jogo hoje, aí nessa nova atualização, ok? E, por fim, eu quero falar das telas de carregamento. Pelo jeito, as últimas três telas de carregamento foram vazadas hoje, no caso, das semanas 6, 7 e 8. E, olhem só, todas elas mostram uma guerra entre as duas organizações. A Organização Alter e a Organização Egon, aqui no caso, são as que estão explorando a ilha do jogo, tá ligado? Então, com certeza, elas têm tudo a ver com a história do jogo desse capítulo 2. Então, comente se você gostou dessas telas de carregamento aí embaixo ou não, ok? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Qual item vazado hoje que você mais gostou, que você acha que vale a pena poupar os e-bugs esperando ele ser lançado na loja. E também comente o item que você menos gostou aí vazado na atualização de hoje, né? E lembrando sempre que muitos itens, geralmente, são mais encriptados dentro dos arquivos pela Epic Games, digamos que, escondidos por eles, tá ligado? Então, além de todos esses itens vazados hoje, quem sabe outros itens podem aparecer surpresas na loja. Ou seja, fique ligado na loja, né? Com certeza, surpresas vão aparecer por lá. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E mande para um amigo seu, né? Que adora saber das notícias e novidades, para ele ficar sabendo que hoje ainda muitos itens foram vazados. Com certeza, ele vai ficar muito feliz com todas essas novidades que estão por vir. Então, é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau.